Com o governo Lula, o Brasil cresceu muito e Minas soube aproveitar bem esse bom momento. Mas você deve concordar que muita coisa ainda precisa ser feita, especialmente na área social. Essa é a nossa proposta. Continuar as coisas boas que o Aécio fez, mas dando também uma grande prioridade à saúde, à segurança e à educação. E isso é muito trabalho. É trabalho para dois. Obrigado.